Vou te apresentar um partidão. Passar seu melhor terno? Ora, nem precisa pedir, Rafael, mas você não costuma usar roupa tão formal? Vou à festa da Olivia. À festa? Você não costuma ir a festas? Olivia é uma velha amiga da família, Cristina. Por que tanta pergunta? Perdoe-me, só estranhei. Eurico! Sim, senhora. Mande passar esse terno do Rafael, por favor. Com licença. Fico contente que tenha resolvido respirar um pouco de novo. Espero que a festa seja ótima. A Olivia está arrumando alguma teia e eu não posso fazer nada. Esse homem nunca quis sair antes, nunca vai a lugar nenhum, agora resolveu ir justa a festa, a que eu não fui convidada. Ah, Olivia, mas você não sabe com quem dá de tanto. Você me paga. Só vou à festa porque o seu filho me pediu, Luna. Mas não sei. Sinto alguma coisa estranha por trás de tanta insistência. Queria que você estivesse aqui pra dizer o que pensa. Ah, que falta que você me faz. Às vezes, às vezes, às vezes tenho vontade de pedir, embora não adiante nada, tenho vontade de pedir de novo. Que você volte pra mim, Luna. Volta. Assustei, Serena? Ah, rica. Sinto voz chamando Serena. Não tem voz. Tira lá o ouro da lembrança, embora mais eu. Não posso ir embora com José. Coração de Serena, eu quer voar pra longe. Pra onde? A de Orodi. Coração de Serena é pra Aue. Grita. Vai mostrar o rumo de Serena. Queria com você, Serena. Eu conheço o mundo dos brancos. Eu podia te levar pra minha casa, pra minha cidade. Mas eu não posso. Eu tenho um dever para com os meus alunos. Vem embora com Nona e Rati. Eu vou. Vou sim, José Vestidos. Eu vou com vocês, os índios que sobraram. Em busca de nova aldeia. Vamos construir uma nova escola. Foi pra cá que meu coração me trouxe. Mas eu posso te ajudar. Olha, você faz um desenho. Aqui, você fez um desenho quando menina. Essa flor, na uva. Eu não sei como você viu essa flor. Mas eu começo a acreditar em mistérios que antes eu não acreditava. A flor que ela vê, Nihat, mostra caminho e mistério no coração de Serena. Essa flor tem um nome. Layovo. Layovo. Rosa. 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 Eu não sei o que você desenhou. As casas, as ruas, a igreja. Você deve procurar uma cidade grande. Perto da cidade onde eu nasci, tinha um lugar assim, grande. São Paulo. Sata. Eu não sei dizer exatamente, mas pelos desenhos que você faz desde menina, eu penso que é pra São Paulo que você deve ir. Sapaulo. Sapaulo. Gosto sim, Nihat. Agora sei. É pra São Paulo que o Serena tem que ir.